Celebra Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber, a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia o livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Vamos acelerar Vamos se amanhã, vamos se acabar Tenta é coisa boa, a vida tem pra dinar O pensamento leve faz a gente mudar Uh, uh, uh